O trabalho intitulado como Utilização do Satélite Sentinel para Estudos da Produção de Soja no Leste Maranhense foi desenvolvido por mim, Janine Quarto, sobre a orientação do professor Walsh da Silva Sul. A estimativa de crescimento de grãos da safra 2020-2021 foi de 272 milhões de toneladas. Isso incorreu no crescimento do agronegócio, com a utilização da agricultura de precisão, e o sensoreamento remoto, ele entra como uma importante ferramenta da geotecnologia, bem como o satélite Sentinel, que é bastante utilizado nos estudos sobre vegetação, bem como a saúde das lavouras. Eles trabalham como objetivo fazer uma série temporal acerca da evolução das áreas agrícolas do Leste Maranhense nos últimos anos, bem como elaborar mapas invisíveis NDVI, SAV e EBI para compreender a evolução dessas. A metodologia consistiu no processamento das imagens na plataforma Google Engine e sendo realizada em nuvem após isso tratados no software QGIS. De início, objetivou-se entender o desenvolvimento das áreas do Leste Maranhense a partir dos anos 2015, contudo, não foi possível, uma vez que se utilizou o filtro de datas e nuvens, portanto, trabalhou-se com imagens referentes aos anos 2019 e 2020, que foram as que atenderam esses requisitos. O procedimento metodológico consistiu na caracterização da área de estudo, posteriormente feito o download no site do IBGE. Após isso, houve a inserção do arquivo shapefile no Google Engine, geração dos índices vegetativos NDVI e EBI SAV através das respectivas fórmulas inseridas no script, após isso, inserção, importação da coleção Sentinel, inserção de filtro de nuvens, onde foi utilizado até 10%, dados e foram gerados dados de números de imagens e depois exportados para o drive, as imagens e gráficos. E após isso, houve a pós-classificação que foi realizada no QGIS. As figuras 2 e 3 apresentam os mapas elaborados a partir do cálculo dos três índices, que variam de menos 1 a 1 para os anos 2019 e 2020. Visualmente, é possível observar que o mapa BVI apresenta diferença em relações de maias, possuindo maiores valores para o período de safra. Isso se dá em vista desse índice ter capacidade de corrigir tanto os efeitos do solo como da atmosfera, o que facilita o sinal de vegetação com melhor sensibilidade em locais de biomassa alta. Diante disso, os restados dos índices em DVI e EVI para a mesorregião apresentaram valores aproximados, representando de forma satisfatória o comportamento da cultura analisada. Já o SAVE retornou valores de desvio padrão distantes da média. Conforme a análise da tabela, verifica-se que o EVI apresentou desvio padrão de 0,29 para o ano de 2019 e de 0,095 para 2020. Então, com base nisso, infere-se que os dados apresentam menor dispersão com relação à média e, por consequente, maior estabilidade para o conjunto de dados referente ao índice EVI. As figuras 3 e 4 representam os valores dos índices de vegetação em função do tempo que a mesorregião foi analisada. Então, no início de janeiro, quando houve a semeadura da soja, notas que os índices apresentaram menores valores. Contudo, posteriormente, esses índices foram adquirindo valores mais elevados, o que significa dizer que a cultura se encontrava em um estágio vegetativo mar. Com esse concurso que é o OGE, foi uma importante ferramenta no processamento de imagem de satélite Sentinel-2 para o leste maranhense e os índices de vegetação e estudo não tiveram muita variabilidade do ano de 2019 nos meses analisados. O NDVI mais o SAVE apresentaram comportamentos similares, principalmente no resultado do ano de 2020.